Se nata gota funciona mesmo? Tem efeitos colaterais? Onde comprar com garantia? Todas as dúvidas e curiosidades sobre esse produto você encontrará neste vídeo. Bom, a primeira e a principal informação deste vídeo é que o produto original não é vendido em qualquer lugar. E você tem que tomar bastante cuidado com a falsificação. Por isso já entramos em contato direto com o fabricante para que você não corra o risco de comprar um produto falsificado que não funciona e que poderá ser prejudicial à sua saúde. Então no comentário fixado neste vídeo você encontra o único site oficial do fabricante, ok? Dito isso, vamos ao que interessa. Sinata gota é o tratamento para rugas e flacidez mais potente disponível atualmente, reunindo os melhores ativos do mercado, eliminando pé de galinha, bigode chinês e linhas. Devolve a elasticidade e hidratação natural da pele, recupera a autoestima e a jovialidade e ainda mais firmeza na pele. Por serem gotas, esse produto pode ser até 4 vezes mais potente que as cápsulas, pois com a exclusiva tecnologia americana de aplicação sublingual, proporciona uma absorção rápida e eficaz por meio da glândula que temos sob a língua, garantindo assim até 98% de absorção dos ativos da composição. Alguns dos resultados mais notórios são rejuvenescimento da pele, acaba com a oleosidade, combate rugas e bigode chinês, diminui a aparência da celulite, diminui marcas de cicatriz e firma a pele flácida. Você irá se sentir orgulhosa e feliz quando se olhar no espelho e ver a sua pele bonita e jovem, firme e lisa com a aparência de anos atrás. Isso tudo sem nenhum efeito colateral, por se tratar de um produto 100% natural. A única observação é que gestantes e lactantes só podem consumir o produto através de prescrição médica, e as mulheres amamentando podem consumir o produto normalmente após o sexto mês de amamentação. E o melhor é que no site oficial, que está fixado no primeiro comentário, você pode comprar o Sinata Gota e testar por 90 dias. É isso mesmo! O produto tem 90 dias de garantia para sua segurança e total satisfação. Todas as demais informações sobre o produto você encontra no site oficial, que está no primeiro link da descrição desse vídeo e também no comentário fixado. E se mesmo assim ainda restar qualquer dúvida, no próprio site tem um botão para o suporte no WhatsApp, e por lá você terá um atendimento personalizado diretamente com um especialista. Se você já faz uso desse produto, se você já usou esse produto, deixe um comentário falando sobre a sua experiência para que você possa ajudar outras pessoas que estão indecisas. E se você ainda não usou, mas irá usar, depois volta aqui e deixa um comentário falando a respeito. Combinado? Até o próximo vídeo!